Fala pessoal da Vila Verde Agro, estamos aqui na área de Maracujá do Sr. Jorge, estamos com o Ricardo avaliando aqui. Eles encontraram esse fruto deformado com bolhosidades, a folha também deformada com bolhosidades. E aí, o que vocês acham que é? Estudamos e vimos que é a virose do enorocimento dos frutos, virose causada por pulgão. Temos que retirar logo esses pés para que não contamine os sadios o mais rápido possível. Olha só o que ele faz, o fruto fica menor, deformado, bem duro. Isso aí, é um vírus que está no Brasil todo, acho que só no estado da Roraima que não está ainda. Tem que ter esse cuidado, hoje o manejo com o vírus é normal. Retirar os pés já é uma realidade, produzir e ir retirando os pés com essa virose. É a nova normalidade aí para se produzir maracujá na maioria das regiões do Brasil. Olha como é que fica. Olha como é que fica.